Frente fria de origem polar derruba as temperaturas nas regiões sul e sudeste do Brasil. A quinta-feira começou com muita chuva em toda a região metropolitana de Porto Alegre. No oeste, no norte e na serra, há possibilidade de novos temporais. Já no litoral norte e no centro, os ventos podem chegar aos 60 km por hora e o mar deve ficar agitado. Além do aumento da nebulosidade, a frente fria também provoca chuva forte em outras partes do Rio Grande do Sul. Segundo prognósticos, há chance de neve nas cidades de Bom Jesus, São José dos Ausentes e Cambará do Sul, cidades que fazem divisa com o estado de Santa Catarina. A Serra Gaúcha também tem previsão de frio. Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Canela, São Francisco de Paula e Gramado podem registrar o fenômeno. O frio também atinge o Paraná e Santa Catarina. E hoje à noite, a frente fria chega a São Paulo provocando chuvas e queda na temperatura. Na sexta-feira, a temperatura na capital paulista deve ficar entre os 9 graus de mínima e a máxima de 15 graus. A previsão é de chuva o dia todo, cenário que deve se manter durante o final de semana. De canoas, Bárbara Greini para o Rio Grande do Sul.